Bom dia, boa tarde, boa noite, canal Motocan na estrada, hoje 17 de 12 de 2023, estamos aqui às margens da BR-230, município é Caldas Brandão e aqui hoje estamos fazendo, está acontecendo aqui a confraternização da MT-PB, Associação de Motociclistas e Triciclistas da Paraíba aí, você está chegando aí no canal, deixa o like, se inscreve, compartilha, tá bom, para ficar bonito aí, beleza? Deixa comentários, tá bom? Ajuda o canal Motocan na estrada, é isso aí, muitos motociclistas já aqui estão comparecendo acabou agora de um bingo, teve um bingo agora com sorteios de vários brindes doados pelo pessoal que empresários e proprietários de lojas, e aí, ó, japonês aí, chão de bola, chegando aqui, é isso aí, vamos dar uma olhada na rapaziada agora, motociclistas isso aí, esse vídeo vai ficar um pouco olhada, mas é assim mesmo, contratarização da MT-PB, com pessoa, olha aí, aí, aí Wilson, tudo em ordem? Como é que você está? Isso aí, isso aí Já pudei aqui o Argos É isso aí, a corda ali rolando Um cortinho Beleza? E aí, olha E aí, garotinho, tudo e olha Olha aí, garotinho, show de bola Show Beleza, beleza Isso aí A galera super animada E aí, a banda toca Show de bola E aí, é isso aí Por exemplo, a gente vem aqui Bora Saber Bebé Bebé ganhou o que aí, Bebé? Previsa? Toda vez, só vale um brinde, viu Você foi sofrer a duas vezes É isso aí De bola Galera boa, motociclista da Paraíba Também tem outros motociclistas do Estado que eu tinha Aí está aqui a barraca da nossa amiga aí, a Milton Nossa amiga Milton aí Vende acessórios aí, vestimenta para motociclistas Contato aí, o contato para comprar a mercadoria aí 99980-7290 Show de bola Show de bola, é isso aí Tá aí o contato aí do amigo Liga para ele que ele envia pelos correios Se você quiser, camisa de rock Mandana Anéz em assinotes Olha só, cara, velho Tagas Anéz em assinotes Olha só, tipo de modelo Dá uma ligada para ele que ele manda foto e envia para você para todo o Brasil Show de bola, é isso aí Balaclava Luva Show de bola, é isso Casacos aí Show, viu Show Acessórios aí para motociclistas É isso aí Colete Isso aí As caveirinhas aí Coceirinha Isso aí, show de bola Tem andando a corretinha pequenininha aí Infantil Isso aí Amigo dos acessórios João Pessoa Dá uma ligada para ele Ele já deixou o número aí E é isso Viu aqui mais a galera Os motociclistas eles estão espalhados Hoje está o calor aqui Está deslascado O sol, viu Então o pessoal se protege como pode Outros ficam lá dentro do estando rock Fazendo lanche Refrigerante Outros ficam aqui Aproveitando a sombra aqui do posto O posto é o posto rodar Aqui as marcas 230 Sentindo o João Pessoa Show de bola aí Um abraço para o canal aí Motocan na estrada aí Nossa amiga do Wilson E o Guido Isso aí, isso aí Aí um dos diretores aqui da associação de motociclistas e triciclistas da Paraíba Olha aí De bola Vê se Andando aqui É isso aí galera Vê só aí Os coiotes aí De bola De bola Olha aí Olha aí Olha aí O roubo aí O carrasco diretor O Mel Que é diretor social Show de bola Valeu Feliz Natal Feliz Ano para vocês Show de bola É isso aí Confrontatização da associação Dos motociclistas e triciclistas da Paraíba Beleza? Olha essa máquina Olha essa máquina Olha as máquinas Maquinário Isso aí Vamos dar uma olhada nos triciclos Vamos dar uma olhada nos triciclos Aqui para vocês Essa BMW 1250 Olha os triciclos Show Só máquina E é isso aí galera Deixe o like Se inscreve Compartilha Se você gostou Não gostou Deixe o like Ajuda o canal O motociclista Já acabou o bingo O motociclistas já Alguns já estão Já estão indo embora E é isso aí Feliz Natal para todo mundo Feliz Ano Novo Olha essa aqui A Gold Wing É essa aqui Olha só É não É um Harley 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 Davidson De bola Essa Harley aí para vocês Caralho Tem até ar-condicionado Belíssima máquina Pois é isso aí galera Feliz Natal Feliz Ano Novo Para vocês Um forte moto abraço Canal Motoca na Estrada Se despedindo Esse vídeo ficou longo Mas é desse jeito Tem que fazer a história Deixar aí com vocês O brasão do Impetus Paraíba Valeu Tchau Fui